Música Imagine chegar aos 70 anos de existência, cheio de histórias de amor, superação, resistência. No próximo dia 24 de dezembro, o Cine Teatro Universitário Ouro Verde completa 7 décadas a serviço da cultura londrinense. E para contar um pouco da história desse gigante, que renasceu das cinzas literalmente como uma fênix, convidamos dois personagens que têm dedicado toda uma vida a ele. Música No coração de Londrina, inicialmente chamado de Cine Ouro Verde, o espaço foi planejado para ser o maior e mais luxuoso cinema do interior do Brasil na década de 50. Na época, a construção também tinha o objetivo de modernizar a arquitetura da cidade. Para o desafio, foram contratados os arquitetos Vila Nova Artigas e Carlos Castaldi. A obra, inaugurada em 24 de dezembro de 1952, era repleta de detalhes requintados, como poltronas de couro e cortinas de veludo italiano. Após ser adquirido pela Universidade Estadual de Londrina, em 1978, o prédio foi transformado em Cine Teatro Universitário Ouro Verde e passou a abrigar diversas manifestações artísticas, como apresentações teatrais e de música e espetáculos de dança. No início dos anos 2000, o Ouro Verde foi tombado como patrimônio histórico do Paraná. Mas, infelizmente, nem só de glórias é feita a trajetória do principal palco cultural de Londrina. Um capítulo triste dessa história é o do incêndio, que destruiu o Ouro Verde em 12 de fevereiro de 2012. Trabalhando na bilheteria do Ouro Verde desde 1991, Maria Madalena Souza, conhecida como Madá, lembra bem desse triste dia. Ah, isso foi bem triste, porque eu morava aqui na Rua Maranhão, né? Aí eu tinha vindo aqui na padaria comprar açúcar, tinha acabado o meu açúcar, né? Aí eu vi fumaça, eu vi cheio de gente subindo correndo, eu também subi, cheguei aqui na frente, tava pegando fogo, tava já lá explodindo as, como que fala? Aí janela ali em cima, tava explodindo tudo já, assim, caindo tudo. Aí chegou bombeiro, ainda não tinha nem chegado quando eu cheguei aqui. Aí foi chegando o Carlos Eduardo, né, que era diretor de cinema, a Thaís na época que era gerente, vários artistas, o pessoal, assim, de filo, tudo aqui na frente, tudo chorando, todo mundo chorando, uma tristeza, assim, sem fim, né? Depois ele ficou bastante tempo, cinco anos fechado, né? Só foi reinaugurado em 2017. Foram cinco anos até a finalização das obras de reconstrução e a reinauguração do espaço em 30 de junho de 2017. Mantendo as características originais, o novo Ouro Verde passou a ter 726 lugares e cerca de 258 metros quadrados de palco. Retornando aos braços dos londrinenses depois do incêndio, o Ouro Verde voltou a ser de maneira ainda mais grandiosa o que significa para a cidade, o principal palco da cultura local. Esta se tornou a casa dos festivais, da Orquestra Sinfônica da UEL, dos eventos solenes tanto da universidade quanto da comunidade externa. Assim, o Ouro Verde chega aos seus 70 anos como um espaço de transformação, tanto para quem está em cima do palco, quanto para quem vive nos bastidores. Ah, esse espaço aqui é muito bom, é muito interessante. Eu gosto demais aqui, porque a minha vida é toda aqui, né? Meus filhos eram pequenos quando eu entrei aqui, agora são casados, eu tenho neto, eu tenho bisneta, bisneto, né? Então, para mim, foi uma vida toda aqui dentro, né? Muito bom. Eu gosto demais daquele espaço. O Ouro Verde faz parte? Faz parte da minha vida, com certeza, que eu vou levar para sempre até morrer. Não tem nem como. Entre as transformações do espaço, em 2022, o Ouro Verde voltou a funcionar como cinema. Agora, exibe semanalmente uma programação de filmes alternativos, como explica o chefe da divisão de cinema e vídeo da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, que trabalha na instituição há quase 50 anos. Nós não jogamos fora aquilo que nós construímos em 15 anos, lá no Contur, de 2005 a 2020. Ou seja, todos os títulos que foram exibidos lá, e não foram poucos, e não foram nada desimportantes, foram todos grandes filmes dentro da ótica da alternatividade. De repente, eles estavam para cá, migraram para cá. Então, eu falei, bom, agora eu quero que o público de lá faça a migração para cá também. E nós estamos, aos poucos, repondo as pessoas, as pessoas estão vindo. Como tem sido esse contato com essa nova casa? Ah, para mim, é a minha casa, né? Quer dizer, para mim, eu estou aqui desde 78, programando filmes e dirigindo o teatro, como diretor da Casa de Cultura, durante os dois últimos anos, anos 80, aí a década de 80 inteira, a década de 90 inteira. Então, eu reconheço cada parafuso, cada prego que tem aqui. Então, a gente está em casa. Para quem a trajetória de vida se mistura com a história do Ouro Verde, é gratificante ver que o espaço chega aos 70 anos, muito maior do que se projetava lá no início. Ao mesmo tempo, o conhecimento tão profundo do local faz com que as mãos e mentes que trabalham aqui saibam exatamente o que desejar para que o Ouro Verde tenha ainda muitos anos de valorização da cultura. Enfim, o único teatro é o nosso, o teatro que vamos chamar de público, um teatro público. Não, na verdade, ele é um teatro da instituição Universidade Estadual de Londrina. Então, nós produzimos material cultural, nós da Casa de Cultura produzimos material cultural para cá. E tem gente na comunidade que produz também e a gente acolhe da melhor maneira possível aqui no nosso calendário de datas. Eu espero que essa solidão, digamos, do teatro Ouro Verde não permaneça por muito mais tempo e que, seja lá quem entrar, o prefeito que for, tem um esqueleto lá que está parado, né? Começaram a construir aquilo e daí? Como é que faz? Vai ficar por conta do Abreu? Ou seja, quem é que vai ocupar aquilo? É preciso levar adiante um projeto cultural que inclua a construção do espaço. Na visão do latifúndio, né? O município tem que ter o seu espaço cultural. Esse é o meu desejo maior, sabe? E o Ouro Verde vai continuar existindo, como sempre existiu, sabe? E agora multiplicou as suas atividades. Eu desejo que o Ouro Verde continue por muitos anos, mesmo quando eu sair daqui, porque eu já estou para aposentar, né? Na verdade, eu já tenho 36 anos de UEL, né? Mas eu desejo que ele continue sempre tendo evento, continue sempre lotado com as pessoas que sempre continuam vindo aqui, que trazem crianças, e que essas crianças que vêm aqui peguem o hábito de frequentar, né? Teatro, cinema, espaço cultural, é bom, né? Dança. E que também, eu acho que se viesse mais funcionário para o Ouro Verde, né? Nós estamos trabalhando com a capacidade de três funcionários, né? Que é o João Manuel, que é o gerente, eu, que faço bilheteria, portaria, telefonista, banco, tudo, né? A parte administrativa, e o Benê também, que às vezes faz portaria, faz iluminação, faz mesa, som, faz tudo. Então, nós estamos muito em poucos, nem que fosse terceirizado, mas teria que ter mais funcionário aqui. Precisaria de mais gente para eu dar ainda mais portaria? Sim, nós éramos em 17, estamos em 3, né? Olha, é muita diferença. ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL